Fala torcedores do Vozão, promessa da base assina contrato profissional. Se você é torcedor fiel do Vozão e não quer perder o desenrolar dessa informação que acaba de chegar no Ceará, se inscreve no canal agora mesmo, porque eu estou acompanhando toda essa novidade e vou te atualizar sobre esse desfecho em primeira mão. E aproveite para deixar o seu like. Nicolas Yuri tem 18 anos e está no alvinegro desde o sub-13. O atleta atua como lateral direito e também desempenha a função no ataque. Ele nasceu em Crateus, município cearense distante a 350 quilômetros da capital. Em uma entrevista, Nicolas conta que começou a jogar bola aos 8 anos, no projeto Azejooc, em sua cidade. Com 13 anos, ele veio fazer uma avaliação no Ceará e foi aprovado. Nicolas já treinou seis vezes com a equipe principal e agora assina o seu primeiro contrato profissional. Nicolas Yuri está feliz e promete contribuir para fazer história no Ceará. Na base alvinegra, ele participou da campanha do título estadual no Sub-17 em 2022 e disputou o Campeonato Brasileiro da mesma categoria na temporada anterior. Ele espera em breve ficar na equipe profissional e promete trabalhar muito para realizar mais esse sonho na sua vida. Para não perder as últimas notícias do Ceará em primeira mão, é muito importante que você ative as notificações para o YouTube continuar divulgando essas informações para você. O diretor das categorias de base do Ceará, Israel Portela, destaca as qualidades do atleta e enaltece sobre o processo de formação junto aos treinos desempenhados na cidade de Vozão. Ele comenta que Nicolas é um jogador com valências interessantes que surgiu muito bem na categoria Sub-17 e, infelizmente, passou por um problema de contusão na temporada passada. Agora, ele retorna aos gramados e certamente dará continuidade em sua carreira e será muito importante para agregar ao Ceará. Com isso, finalizamos essa notícia. O Vozão deve aproveitar as promessas da base? Não esqueça de se inscrever no canal, pois a qualquer momento eu te atualizo com mais novidades do Ceará.